Olha só, mais uma vez, nós aqui na Gaia e para mostrar, como sempre, as últimas novidades. Aliás, antes de cumprimentar a dona da loja, eu quero mostrar essa produção. Olha isso! É uma legging com o pé, que é uma coisa que se usou muito, anos 80. E essa saia maravilhosa e de azar, que é isso? Tudo bem? Tudo bom e você, Val? E uma regata. Sim, basicamente. Uma coisa simples. De quem é essa saia? Andréia Bogozema. Gente, que luxo! Tem a identidade dela. Agora me fala uma coisa, essas novidades que a gente vai estar mostrando, são peças muito bonitas. Não, bem atemporais também, além de tudo, né? E o que nós temos aí? Carol Bassi? A Carol, nós temos o 247 também, que é uma marca nova, a gente mostrou um couro, Animale, todo esse mix aí que nós temos. Gente, tem muita coisa bonita. E na terça-feira vai estar acontecendo um coquetel aqui, das 10h até as 19h. Ah, na verdade não tem nem horário, né? Abriu a loja e vai embora. Vem à tarde, vai ser durante o dia inteiro, que daí não fica muito tumultuado, a cliente consegue receber uma atenção melhor. Muito bem, confira as nossas produções especiais aqui. Agora, enquanto isso estiver no ar, pode passar por aqui, porque como a Ingra trabalha com diversas grandes marcas, dia sim, dia não, ou todo dia está chegando de uma ou de outra marca. Tem muita coisa bonita, vale a pena conferir. Isso aí, guardamos aí tudo isso, justamente para mostrar novidades ainda bem em peso. Muito bem. E até o próximo vídeo da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal